Aí, para quem quer saber, a velocidade que mais economiza combustível é 60 na quinta, ela mostra dor de combustível, de consumo. 60 na quinta, mostra dor de consumo no máximo. Entre a velocidade de 60 minutos por hora, na quinta, marcha, é onde você vai economizar mais combustível. Obrigado por terem visitado o nosso canal e até a próxima.